Galera, baixando os 4 novos jogos do Pais Games Android, você concorre até 400 reais e diversos Gift Cards. Basta baixar os 4 jogos que estão na descrição, tentar ficar entre os primeiros do ranking, que o primeiro vai ganhar 100 reais e do segundo até o vigésimo ganha Gift Card. Então não perde essa oportunidade, os primeiros links na descrição. Fala galera do Droid Game, é quem fala com vocês é o Robson Galera, conversando aqui mais um vídeo do canal. E galera, eu tenho certeza que vocês jogaram ou pelo menos já ouviram falar do Dead by Daylight, que se trata de um jogo de sobrevivência barra terror, onde seu objetivo será fugir, fugir, eu falei fugir, seria humano. Mas enfim galera, onde seu objetivo será fugir de um vilão que estará ali para te matar, basicamente é isso. Ele funciona basicamente como o Sexta-feira 13, só que o Dead by Daylight eu acho que muita gente conhece também, além do Sexta-feira 13. É um jogo onde o seu objetivo vai ser fugir de uma área fechada, que vocês precisarão meio que consertar geradores para que seu objetivo seja concluído antes que o assassino te mate. Tem o Freddy Krueger, se eu não me engano, tem o Jason também, então são vários assassinos. E esse jogo que está sendo desenvolvido, que eu trouxe aqui para vocês hoje, é mais um jogo sendo desenvolvido pela NetEasy, que aparenta estar sendo totalmente inspirado no Dead by Daylight. Quem me falou desse jogo foi um inscrito, o nome do canal dele é Eros, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu curti demais o canal do cara, é um canal que mesmo não sendo um canal grande em número de inscritos, mas é um canal grande em conteúdo, cara, que eu curti muito. Ele traz tanto novidades de PC, quanto novidades para jogos de Android também, então se inscreve lá no canal do moleque, o link está aqui na descrição. Enfim galera, da mesma forma no Dead by Daylight, nesse jogo terá um assassino, vamos dizer assim, onde vocês precisarão fugir dele, lembrando que o jogo funcionará totalmente online, e vocês estarão obviamente jogando com pessoas reais, só que de várias partes do mundo. Vocês poderão escolher se vocês querem ser o assassino, ou se vocês querem ser os sobreviventes que estarão fugindo desses assassinos. No total são quatro assassinos já confirmados, se eu não me engano, tem um que parece o Freddy Krueger, tem outro que parece o Jason, tem um que parece um espantalho, na verdade é esse espantalho que parece com o Freddy Krueger, mas isso não vem muito ao caso. E cada personagem, no caso cada vilão, terá uma habilidade especial, no caso desse espantalho aí, aparentemente ele pode ficar meio que invisível, eu não sei basicamente com certeza qual a habilidade especial de cada personagem, mas vai ser da mesma forma do Dead by Daylight, cada personagem vai ter uma habilidade especial, o objetivo dos assassinos é evitar que os sobreviventes saiam, e o objetivo dos sobreviventes é, se eu não me engano, consertar os geradores para poder fugir ali daquela área fechada na qual ele estar preso. E galera, basicamente a ideia do jogo é essa, eu curti demais porque você não vê nenhuma desenvolvedora fazendo um jogo nesse estilo, só tá sendo Battlegrounds, Battlegrounds o tempo todo, e isso acaba sendo um pouco clichê, e a NetEase está meio que tentando diferenciar o foco um pouco. Então eles estão desenvolvendo um jogo com uma pegada um pouco mais focada no Dead by Daylight, tudo bem que eles já tem dois jogos focados no Battlegrounds também, mas pelo menos um dos jogos estão sendo no Dead by Daylight, que é um jogo de PC e console, que é muito bom, se vocês nunca viram, recomendo vocês assistirem alguma gameplay, que é muito bacana, é na mesma ideia do Sexta-feira 13, então acho que vocês vão curtir. Mas enfim galera, esse foi mais um vídeo do canal, era essa novidade que eu tinha que trazer para vocês, é um jogo, como eu falei, no mesmo estilo do Dead by Daylight, ou seja, é um jogo de sobrevivência com terror, então é uma pegada muito bacana. Mas se você gostou do vídeo, se gostou do jogo, deixa o like, caso vocês não tenham recebido notificação, sai um vídeo mais cedo aqui no canal, que o YouTube não mandou para quase ninguém, o feedback está baixíssimo, que acaba deixando a gente um pouco desanimado, mas é assim mesmo, o YouTube meio que é uma montanha russa, a hora fica bom, a hora fica ruim, e a gente meio que tem que se habituar com isso. Mas enfim, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, até o próximo vídeo, valeu!